Fala pessoal, tudo bem com vocês? A reformulação do Corinthians não para. Tem novidades, o presidente recém-eleito, Augusto Melo, concedeu uma entrevista exclusiva ao apito final do craque Neto na TV Bandeirantes e falou sobre as saídas de jogadores já confirmadas. Será que vai sair mais alguém? Falou também sobre a possibilidade da chegada de Gabigol e olha, eu tô com uma pulga atrás da orelha, hein? Inclusive, o jogador pode ser envolvido em saídas de Fausto Vera ou Yuri Alberto, será? E tem uma novidade, o Cássio pode realmente ir para o Grêmio, isso muda tudo que a gente vinha falando nos últimos dias. Vou te contar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal, você sabe, né? Tô recebendo, felizmente, muitos inscritos aqui nos últimos dias porque a galera até quer estar conectada. Então, você estando inscrito e ativando a notificação, você recebe a informação assim que eu postar um conteúdo novo. E eu tô postando conteúdo em vários horários alternativos. Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, os antigos e os recém-chegados. Vamos falar do Corinthians e da reformulação que não para, né? Todo dia vai ter novidade aqui no canal. O presidente Augusto Melo, ele participou do programa Apito Final da Bandeirantes com o craque Neto, participações ali da Marília Ruiz, da Luiz Oliveira, também do grande Magno Navarro. Rapaziada que sabatinou ali o presidente, mas não foi nenhuma sabatina, foi um papo muito legal. O Augusto tem se tornado um cara muito transparente, pelo menos nas suas ideias. A gente, obviamente, vai ver na prática nesse próximo triênio, mas me parece um cara disposto a mudar muita coisa que estava sendo feita de forma equivocada e, obviamente, reconduziu o Corinthians aos títulos na sua gestão. E, por isso, até por isso, pela imagem de tudo que ele está vendendo, ele não vai brincar com relação à montagem de elenco. Chegou a confirmar nessa entrevista a contratação de, pelo menos, 11 jogadores. É um time inteiro. Mas é claro que são reposições, inclusive, daqueles que já estão saindo, abrindo bastante a folha de pagamento, que girava em torno de 22, 23, 24 milhões de reais, dependendo de um ágio, de uma diferença, mas realmente é uma folha considerável para um time que brigou contra o rebaixamento. E confirmou, realmente, as saídas de Renato Augusto, Gil Liano, Gil, Victor Cantigio, Rafael Ramos pode não ficar. Bruno Mendes, é uma informação do repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, de que ele está só aguardando o contrato dele encerrar dia 31 de dezembro para anunciar o seu novo destino. Ele tem interesse do Grêmio, do Inter e do Flamengo. E vamos ver para onde ele vai, mas, a princípio, não vai ficar no Corinthians. O Augusto Melo até falou, não estou sabendo disso, porque, realmente, isso ainda faz parte da gestão do Ilho. A transição foi dividida entre decisões que a atual gestão está tomando com os jogadores com o contrato em vigente até o fim dessa temporada, obviamente, conversando com a nova diretoria e também com a comissão técnica e outras situações. O Augusto Melo nem vai tomar conhecimento. O Bruno Mendes, imagino que seja esse caso. E olha que o Corinthians até fez um esforço para tentar ficar com ele, mas acabou batendo na porta, com a cara na porta do empresário, várias vezes, que não quis ouvir, porque sabe que o jogador, enfim, ganhou mercado. Ele é muito jovem, enfim. Teve alguma boa fase ali, até como lateral, mais lateral como zagueiro, mas, enfim, ganhou, atraiu o interesse de gigantes aí, como o Flamengo, como a dupla Grenal, enfim. Então, ele vai ter mercado e a tendência é que não permaneça. Sobre os outros, o Augusto até foi bem... Ele não teve nem meias palavras, cara. Ele disse assim, cara, o Renato Augusto, por exemplo, em forma é um dos melhores meias em atividade do Brasil, mas tem uma questão aí das lesões, tem uma questão salarial. Então, com todo o respeito aí, a gente já comunicou que o atleta não deve permanecer. E o Magno, até que é torcedor do Fluminense, falou assim, olha, eu estou muito feliz com a chegada do Renato lá. E a Luísa questionou, não dava para fazer um outro sistema e tudo mais para, quem sabe, priorizar um jogador? Ele falou, olha, o Renato, assim, todo o respeito a ele, mas, cara, ele foi taxativo. E foi uma decisão, obviamente, que a diretoria, não tomou sozinha, mas essa decisão da liberação dos atletas me parece, assim, que foi uma decisão centralizada, assim, do Augusto Melo, claro, conversando com o Mano Menezes, para que a atual gestão fosse lá e comunicassem esses caras aí, porque ele falou, eu quero um time jovem, eu quero um time intenso, eu quero um time que seja competitivo e, enfim, a gente precisa dar uma renovada, nada contra os profissionais que tem lá a sua história e tudo mais, mas a gente precisa renovar. Olha, foi assim, embora ele também citou que alguns medalhões devam permanecer porque ele gosta de ter lideranças no elenco e tudo mais e vamos ver com quem que ele busca. Falou sobre base, falou que não quer liberar o Moscardo, que ele entende que o Moscardo precisa, assim, corresponder e ajudar o time antes de ser vendido. De certa forma, criticou um pouco a antiga gestão, ou a atual, até o dia 31 de dezembro, que acabou liberando muitos jovens, especialmente para o Zenit da Rússia. O Pedro, o Murilo foi vendido, o Duque Herói saiu antes, pô, antes ainda o João Vitor, o Robert Renan, enfim, muitos jogadores jovens que chegavam no profissional e que pouco eram utilizados. Ele falou do Wesley, que a tendência é permanecer, falou do Moscardo, então, que não quer liberar tão cedo. A gente sabe do assédio, sabe da intenção aí do Chelsea, do PSG, de pagar 20 a 25 milhões de euros pelo jogador, vai ser muito difícil segurar. Mas ele disse que não quer, não quer liberar porque hoje ele é um titular do Corinthians e ele tem que ganhar um título, ele tem que ser campeão aqui antes de ser vendido. Não sei, realmente não sei se vai dar tempo disso acontecer. Falou sobre a questão do estádio, sobre a ampliação da Neoquímica Arena, que ele quer dar mais espaço para setores populares, que tem um mecanismo aí de fazer com que o cara faça o check-in no espaço nobre lá e quando ele não puder ir ao jogo ele recebe de volta 40%, você barateia o ingresso para outros setores do estádio e traz as camadas mais populares porque o Corinthians é um clube do povo, dá para utilizar o estacionamento para eventos, para shows, dá para utilizar mais o estádio, tem que quitar logo essa arena para não pagar 100 milhões de reais de juros. Cara, assim, ótimas ideias, ótimas ideias. Repito, vamos ver na prática. Ele disse que ele não quer mais disputar títulos, ele quer ganhar títulos, ele vai montar um time para isso. E aí ele foi perguntado sobre algumas questões mais pontuais. Já falou sobre as saídas e a chegada do Gabigol, ela está mexendo com a torcida. O Gabigol é um cara que tem só 27 anos. Ele já tem muita rodagem no futebol brasileiro, mas ele é muito jovem. Então ele tem muita condição ainda de corresponder. Cara, e me chamou a atenção uma frase do Augusto Mello. Porque ele não, primeiro, que ele não refuta em falar do Gabigol. E segundo, que ele insiste dizendo que o Gabigol tem a cara do Corinthians, que ele quer devolver jogadores ao Corinthians que tenham essa personalidade. Ele usou essa palavra. Jogadores que se tornam marcas. Eu gosto de jogador assim. Jogador que assume a responsabilidade e tal. Porque o Gabigol é uma personalidade realmente. Ele é um cara marrento, é um cara que resolve dentro de campo. É um cara que não foi bem esse ano. Tem uma questão lá envolvendo o Tite, que a gente não sabe até que ponto está resolvido ou não. Ele virou reserva, mas acho que muito mais pela sua condição técnica do que qualquer outra coisa. Mas sabemos que a relação não é boa, não é boa. E aí o Augusto usa a seguinte expressão. Eu acho que seria uma boa ele respirar novos ares. É muito comum isso. E o Corinthians, obviamente, pode ser uma possibilidade. Então, assim, cara, ele não nega em nenhum momento que há procura, e essa é a informação, há procura, há tentativa e há negociação. E aí tem informações durante o dia que foram veiculadas por dois colegas. O Samir Carvalho, do Portal Wall e do Café do Setorista aqui no YouTube, ele publicou que o Fausto Vera poderia ser incluído numa negociação na troca com o Gabigol. Não sei, e o Samir também não conseguiu apurar até que ponto seria uma troca e mais um dinheiro, porque tem uma questão a ser, digamos assim, corrigida ou resolvida, que é a questão do salário do Gabigol. O cara ganha mais de dois milhões de reais. Aí fica um pouco difícil. Então, assim, você tem que primeiro amarrar um contrato com o Flamengo, que me parece, não digo fácil, mas já falamos sobre isso, se tem um momento é esse. Possível, digamos assim, possível. Ele não está legal lá, o treinador não gosta dele, ele se inviabilizou com a torcida em alguns aspectos, e o Flamengo tem com ele só mais um ano de contrato. Metade do ano ele sai de graça. Diz o Samir que o Corinthians poderia convencer o Gabigol, ou o Gabigol poderia convencer o Flamengo a conseguir uma liberação. E aí, beleza, ele vem podendo negociar da sua maneira. Claro que o Flamengo vai querer ser ressarcido de alguma forma. E aí você tem, por exemplo, a possibilidade de ceder jogadores. O Fausto Vera é um jogador de 26 anos, que chegou muito bem no Corinthians no ano passado, nas mãos do Vitor Pereira. Teve uma boa performance e esse ano não conseguiu jogar, como todo time, né? Mas é um grande valor na América do Sul. O Corinthians investiu para contratar o Fausto Vera, e é um ativo do clube aí que tem contrato até o fim de 2026. Eu acho interessante, mas eu há, provavelmente, eu imagino, as idades não são tão dissonantes que o Flamengo não vai querer apenas o Fausto Vera. Vai querer mais alguma compensação. E aí tem uma informação, que ela não é do Samir, ela é do Jorge Nicola, de que o Yuri Alberto poderia entrar nessa disputa. É centro-avante por centro-avante. É claro que os dois podem jogar juntos. Na minha cabeça aqui, não vejo problema nisso. Sei que a temporada do Yuri foi péssima, embora ele tenha terminado como líder de participação em gols no Corinthians na temporada. Mas, assim, a gente bola, né? Faltou muito ao Yuri nesse ano. E daqui a pouco, como o próprio disse o Augusto em relação ao Gabigol, o cara respirando novos ares e tudo mais. Só que o Yuri tem um valor de mercado maior do que o do Gabigol hoje. Porque o Yuri tem 22 anos. Então, assim, o Yuri tem um potencial, que embora não tenha mostrado nesses últimos meses, muito maior. O fato é, o Augusto negou as duas possibilidades. Ele meio que confirma o gosto pelo Gabigol, a tentativa pelo Gabigol, praticamente a negociação pelo Gabigol, mas ele veta, ou pelo menos nega, rejeita a troca por esses dois jogadores. Tem alguma particularidade aí, né? Acho que também ele não iria confirmar. Ele confirmou uma parte, mas também não ia confirmar tudo. Então, eu acho bem possível que o Corinthians consiga envolver jogadores na troca e seja esse o caminho, para você não ter que pagar 20 milhões de euros para um jogador no mercado interno. O clube não vai ter. E mesmo que não seja isso, porque ele pode sair de graça a partir da metade do ano assinando o pré-contrato, saindo no final do ano que vem, e o Flamengo vai querer alguma coisa, mesmo que não sejam 20 milhões de euros, vai ser um valor, sei lá, muito alto. Acho bem possível. Agora, tem uma outra informação de que o Mano pediu para ficar com o Yuri, que o Mano quer apostar no Yuri. Então, daqui a pouco, a troca mesmo, ela possa acontecer entre Gabigol e Fausto Vera e algum outro jogador, alguma outra compensação. O fato é, existe a negociação, gente. Acho que a gente não pode mais mascarar isso ou tratar como uma especulação ou algo ilusório. Existe uma negociação, existe uma vontade do Corinthians e existe uma tentativa clara de contar com o Gabigol como uma grande marca, um grande cara, assim, da nova gestão Augusto Melo, chegando com tudo para montar um time muito superior. E aí, obviamente, outros negócios virão. Bom, ele falou sobre o Lucas Veríssimo também, que já está conversando com o Benfica ou pelo menos pretende conversar imediatamente para não esperar chegar na metade do ano, que eles já conseguiram baixar o valor de 10 milhões de euros, que seria da opção de compra para 8, e que eles estão tentando negociar ainda mais. Que o jogador que chegou muito bem se identificou com o Corinthians e que vai ficar. Informação do Augusto Melo. E o Cássio, hein? O Cássio, de novo, ele deu aquela informação que a gente tinha trazido aqui nos últimos vídeos. Olha, o Cássio, imagina, o Cássio é um ídolo e tal. O Augusto não vai ter o carimbo de liberar o Cássio. Ele não quer isso. O Cássio é um ídolo, um dos maiores, para muitos, o maior jogador da história centenária desse clube. Ele não vai fazer isso. Mas, de novo, o Augusto nos dá manchetes nas entrelinhas. Quando ele diz, se o Cássio quiser seguir a sua carreira, a gente vai liberar pelo caráter, pelo jogador que ele é, pelo ídolo que ele é. Agora, nós contamos com ele. Ou seja, se o Cássio chegar com uma proposta, muito obrigado pelos serviços prestados, um grande abraço, o Augusto não vai dificultar. O Augusto não vai prender o Cássio com a chuteira numa trava e vai dizer, não, daqui você não sai. Não. Porque eu já disse. Não é que o Augusto não goste do Cássio. Não é isso. Mas ele entende que chegou o momento da transição. Só que ele não vai forçar isso. Se o Cássio cumprir o contrato dele por mais um ano, beleza. Uma renovação vai ser discutida mais para a metade do ano. Enfim, em acordo com a comissão técnica, de acordo com a temporada do Cássio. Acho que é natural. Mas, nesse momento, se chegar uma proposta, o Cássio vai ser liberado. E aí eu tenho uma informação via Grêmio que o Grêmio quer. O Grêmio está buscando um goleiro experiente para a disputa da Copa Libertadores. Já definiu que Gabriel Grando não tem condições. O Kaique foi muito bem nas rodadas finais. Provavelmente terá o seu contrato renovado. Mas o Grêmio quer um patamar superior. E o ficha 1, o plano A é Cássio. O Grêmio vai tentar Cássio. Se o Cássio vai querer, se o Cássio ganha perto ou mais ou em torno de um milhão de reais, o Grêmio vai ter que abrir o cofre se quiser comprar um goleiro do tamanho do Cássio. E vai ter que negociar com o Corinthians, porque o Cássio tem mais um ano de contrato. Se o Cássio quiser ficar no Corinthians, esquece, acabou. Não tem conversa. Agora, se o Cássio cogitar a possibilidade, o Grêmio está na parada. Depois o Grêmio vai tentar o Santos, que está no Flamengo, o ex-atlético paranaense. Depois tem mais um que me falaram, o João Paulo dos Santos. Agora, o plano A do Grêmio é Cássio. E aí vai depender se o Corinthians vai segurar ou não, ou se o Cássio mesmo vai decidir ficar no Corinthians ou não. E para fechar, o clube sondou um atacante argentino, bem conhecido dos brasileiros, que é o Lautaro Dias, do Independiente Del Valle. Ele já fez gols contra o Corinthians, ele já fez gols contra o São Paulo, em final de Sul-Americana, ele tem 25 anos, ele é muito bom jogador, muito bom jogador, está há alguns anos já no futebol equatoriano, e só que tem um problema, 5 milhões de euros, um alto salário, a negociação é complicada, a questão é, o Corinthians monitorou, sondou, digamos assim, a possibilidade de contratar esse jogador. Pode acontecer ou não, aí está no campo da especulação mesmo, e aí não sei, já visando perder o Yuri Alberto para uma venda, por um negócio, não sei, ou um jogador que venha para a grupo, só que para a grupo ele está muito caro. São informações de mercado, de bastidores, de um Corinthians se movimentando, mas que está apostando as suas fichas nesse primeiro momento em saídas e na chegada de Gabigol. Será que vai rolar? Os próximos dias serão decisivos para a gente, ou não, para a gente definir isso, ou vem aí uma novela que pode se arrastar, mas não vai se arrastar muito, porque a temporada já vai começar, agora no começo de janeiro, os caras já vão se reapresentar, e até lá está tudo definido. Então, em seguida a gente já vai ter novidades sobre isso. Gostaram das informações? Comentem aqui, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, porque todo dia eu vou trazer novidades aqui para você. Vem comigo, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!